Olá amigos do canal Perdidos Achados Estamos aqui hoje novamente na cidade de Garaçu do Tietê Onde viemos mostrar mais essa capelinha aqui pra vocês Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Carmo Foi construída por uma família muito antiga aqui na cidade de Garaçu do Tietê Família Imparato A matriarca dessa família era muito devota de Nossa Senhora do Carmo E eles construíram essa capela em devoção a santo Inclusive eles vieram da Itália E trouxeram alguns apetrechos dessa igreja Alguns santos, algumas estruturas de uma igreja que eles já tinham na Itália E hoje está inserida aqui dentro dessa igreja Atualmente, pelo que eu fiquei sabendo Ocorre apenas uma única celebração por ano nessa igreja Organizada pela paróquia da cidade de Garaçu do Tietê Provavelmente vai estar trancada essa igreja Porque é administrada pela paróquia da cidade Mas a gente veio mostrar pra vocês, contar essa história E uma breve história E mostrar a arquitetura pra vocês Vamos começar pelo coreto Imaginando quantas pessoas já não vieram aqui Em décadas passadas Eu não sei exatamente em que ano foi construída essa igreja, essa região Aqui é uma região onde tem muitas construções antigas, centenárias Provável que essa seja mais uma Aí o coretinho Alguns entulhos Aqui como vocês podem notar é repleto de canavial Temos uma outra igreja em ruínas aqui na cidade de Garaçu do Tietê Tá nos meus vídeos anteriores Quem tiver interessado dê uma visitada Você que é da região e gosta desse tipo de assunto Esse é o coretinho Não tem nem escadinha mais E aqui a gente vai se aproximando e mostrando a igreja pra vocês Construção bonita também Bem grandiosa Aqui tem uma lenda Aí vai da crença de cada um Muitas pessoas aqui dessa região Chamam essa igreja de Igreja da Santa da Cara Limpa Se vocês observarem Como aqui é região de canavial Aqui qualquer carro, caminhão que passa Ele levanta muito pó E aqui é aquela terra roxa E então Mesmo que você cuide aqui Pinte essa igreja Ela vai estar sempre suja Com essa impressão de estar com barro Porém a cara da Santa Ela nunca suja Essa é a história que eles contam aqui Eu acho interessante Toda a estrutura Inclusive a Santa Ela fica repleta de pó Porém o rosto da Santa Ele está sempre branco Sempre limpinho Então eles acham que isso é uma espécie de De milagre De manifestação da Santa Aí vai da crença de cada um Mas o que é uma história muito intrigante É porque realmente Eu vou colocar uma imagem com zoom ali pra vocês E realmente O rosto da Santa Está limpinho Está branquinho Diferentemente de todas as outras estruturas Aqui da igreja Se vocês têm algum relato Conhecem alguma história mais Sobre esse local Participem Vai ser muito importante A gente conversar sobre essa região toda A coloração no rosto da Santa Notória a diferença Da coloração da imagem do menino Jesus Registrando mais um ângulo aqui Pode ver que realmente A imagem toda Ela é suja de poeira E o rosto da Santa É bem clarinho Bem branco E vamos seguindo com a nossa filmagem Tentar chegar um pouco mais perto Aqui Não sei se é muito antigo Colocaram uma sacola aqui Eu não vou nem me atrever a mexer Tem aqui um furo Vai dar pra gente filmar dentro Está bem cuidadinho Bem conservado Bem limpo Tem duas imagens da Santa Lá dentro Uma colorida E aqui fora Essa aqui é Toda na cor branca Vamos filmar aqui na parte lateral Pra vocês Está bem conservadinha Bem cuidada Apesar de ter um bairro aqui Que já está tomado por canaviais Aparentemente Eu não sei se ela já precisou Passar por reforma Porque é uma construção bem robusta Essas construções Geralmente elas duram aí Décadas Sem precisar de uma reforma Hoje o pessoal constrói uma casa E dá 3, 4, 5 anos Ela já está toda rachada Antigamente eles Caprichavam mesmo As coisas eram feitas pra durarem Tentar ver aqui atrás Tem alguma coisa Aqui é um anexo Que fizeram por algum motivo Não entendi também Tem uma escadinha ali Mas está fechado Era talvez um anexo Da própria igreja Que modificaram Por algum motivo Uma caixa de inspeção Ali de esgoto Eu não sei se Foi pra ativar algum banheiro Alguma coisa Dentro da igreja Que talvez não tinha Opa Quase cai aqui Aqui os vidrinhos Na parte de trás Lembrando vocês Que essa história E esse local Eles são inéditos No Youtube O primeiro a estar vindo aqui Filmando e mostrando No Youtube Peço para as pessoas Que tem canal Que façam esse tipo De trabalho que eu faço Que estejamos todos unidos Então se você veio aqui Através das informações Que colheu na minha página Não custa mencionar No seu vídeo Ou na descrição Do seu vídeo Que você veio aqui Através do canal Perdidos Achados Aqui o coreto Região toda Ali em cima Dá pra notar Que tem vidros E uma telinha Ali muito provavelmente Tem o sino Algumas igrejas Não tem mais o sino Algumas pessoas Até roubam Infelizmente Aqui tem uma cruz O amor de Cristo Nos uniu Alguns santinhos aqui Lugar pra acender velas Eu acho que é isso pessoal Vim aqui pra mostrar pra vocês Tá feito o registro Agora vocês vão me ajudando aí Complementando nos comentários E participando Lembrando a vocês É muito importante pra mim isso Que vocês se inscrevam no canal Ativem o sininho Comentem Deem o seu like É isso que incentiva A gente tá saindo Lá da nossa cidade Pra tá vindo aqui Estou aqui Mais ou menos 80 70 80 quilômetros Da minha cidade Vim aqui só pra mostrar pra vocês Pessoal Tá ventando um pouco Espero que o áudio Não esteja tão ruim Mas é isso Tá pessoal Eu agradeço A atenção de todos vocês Fiquem com Deus E meu muito obrigado E meu muito obrigado E meu muito obrigado E meu muito obrigado E meus amigos Não esteja tão útil E meu muito obrigado E meu muito obrigado O que é isso?